A droga, o Paulo pegou um atalho da Hornet! Caralho velho, o Paulo foi muito esperto nessa, o Paulo me enganou mano, o Paulo é muito louco, linda Z800, maravilhosa velho! Então é isso ai, esse foi o nosso peguinha que nós tomamos o Paulo da Z800 que cortou pela direita, é nóis! Fui, dê aquele like, compartilha, é nóis!